Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, vocês estavam com saudades, tá? Ultimamente o canal do blog tá rolando sim vídeo, mas tem um tempinho que não rola vídeo resenha, não rola resenha de filmes, de livros, de séries, mas hoje eis que eu tô aqui novamente pra falar sobre isso e a vantagem é que eu vou falar sobre dois livros, eu vou fazer resenha dupla, fazer resenha de uma série, é algo que eu raramente faço aqui no blog, eu acho que pensando assim por alto, eu fiz resenha de três ou quatro séries seguidas, né? Tipo o livro um e dois, ou dois e três, enfim, os três livros de uma vez, é muito raro fazer isso. Por quê? Porque o blog tem parceria com algumas editoras e por a gente ter parceria, sempre que o livro tá disponível e me interessa, eu acabo pedindo o livro pra ler, óbvio. E aí quando eu termino de ler o livro, o segundo livro dessa série só vai aparecer aqui no Brasil, às vezes um ano, um ano e pouco depois. Então acaba que fica essa grande distância. Eu sei que muitos de vocês falam, não, Andy, eu vou esperar o livro dois sair, o livro três sair, quero ler a série completa. Eu acho muito bacana, eu acho até legal, às vezes as pessoas falam isso, não, eu só leio quando tudo sai no Brasil. Só que nem sempre dá pra fazer isso, né? Tem livros que demoram uma vida pra sair, então se eu tô interessada no livro e tenho oportunidade de ler pela parceria, eu acabo lendo. Mas às vezes a gente deixa passar alguns livros, seja porque não tinha parceria, seja porque não viu no meio de tantos livros que são lançados aqui no Brasil, de repente passa ou a capa não te chamou atenção, a sinopse não foi tão interessante assim. E aí você acaba falando assim, ah, beleza, eu não vou ler não. Quando chega no ano seguinte, ou daqui a dois anos, enfim, quando a continuação sai, você se interessa, alguém fala bem do livro e você fala, cara, vou dar uma chance, vou ler o primeiro, vou ler esse segundo, vou ler o dois, o três, enfim, você dá um gás, né? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu com essa série que eu vou mostrar hoje pra vocês, eu vou explicar um pouquinho todos os percalços que eu tive com essa série e mostrar o lado bom e ruim de ler dois livros seguidos, né, da mesma série, quando isso é bom, quando isso é ruim, enfim, e falar um pouquinho das minhas considerações sobre os dois livros, eu vou falar um pouquinho de cada, né, de cada livro, onde melhorou, onde piorou, e vou falar um pouco geralzão. Então vamos lá. Quando esse livro saiu, essa série que eu vou falar hoje, é a série Ícones, da Margaret Stoll, é esse livro aqui, ó, esse é o primeiro livro dessa série. Quando esse livro saiu, é... Essa autora, pra quem não tá se lembrando, ela é a autora de 16 Luas. Todos os livros dessa série já foram resenhados aqui no Mundo de Poisson, então vocês podem procurar pelo nome da autora, por 16 Luas, né, 16, 17, 18 e 19. E o filme de 16 Luas também foi resenhado aqui no blog, então toda essa série foi resenhada. Só que à medida que a série foi evoluindo, eu não gostei tanto, assim, o desfecho, a série e tal. Então quando esse livro saiu no ano passado, mais ou menos no início do ano, é um pouquinho antes, né, final de 2014, início de 2015, eu pensei comigo assim, ah, eu acho que eu não vou pegar esse livro, porque eu não gostei muito de 16 Luas, e aí, sei lá, né, não sei, de repente, eu, apesar de ter achado a sinopse legal, não foi algo que eu quis apostar, depois do que eu tinha lido em 16 Luas. E durante 2015, passou, durante 2015, eu acabei lendo a outra série da Kemi Garcia, que também escreveu 16 Luas com a Margarethia. Eu li o primeiro livro, que é Inquebrável, depois eu li Imaculada, os dois livros estão resenhando isso aqui no blog também. Quando eu li Inquebrável, eu gostei. E aí, depois que eu li Imaculada, né, é... Aliás, eu li Inquebrável, fiz a resenha, eu gostei, eu falei, pô, agora eu quero ler Imaculada, que é o segundo, e eu fiquei pensando comigo mais pro final do ano, né, início desse ano. Eu falei, cara, de repente, eu acho que eu também deveria dar uma chance pro outro livro da Margarethia, porque eu gostei da Kemi. De repente, por elas terem escrito juntas que eu não tinha curtido, por elas terem, sabe, porque assim, às vezes você escrever um negócio sozinho é uma coisa, você escrever com duas, três, dez pessoas é diferente, a gente tem que fazer concessões, né, é que nem um relacionamento, a gente tem que fazer concessões, às vezes uma coisa que a gente não gosta, a gente tem que ir, nem que seja pra fazer uma social e vice-versa. Então eu falei, vou dar uma chance. Isso foi mais ou menos no finalzinho do ano, né, no final de 2015. Quando começou a parceria desse ano de 2016 com a galera, Ídolos, que é a continuação, né, que é esse livrinho aqui, ó, foi um dos pedidos, dos primeiros pedidos. E aí eu falei, cara, vou logo pedir o Ídolos, que é a continuação, que aí eu já vou de ícone, já faço essa emenda e falo dos dois livros juntos pros meus leitores. Então vamos lá, o que que foi o ponto positivo de ler? A história, você tem muito mais coisa, percepção, ao ler dois livros, três livros, uma série seguida, né, quando eu leio um livro hoje, vou ler outro livro daqui a mano, vários livros passam na minha mente, eu leio várias coisas aqui pra vocês, então assim, você esquece um detalhe, você esquece uma coisa ou outra, né, você entende uma situação, mas você esquece alguns detalhes. O ponto positivo nesse caso, também, foi que se eu tivesse lido Ícones, lá no final do ano passado, eu não teria pedido pra ler Ídolos, porque geralmente, pelo menos eu, tendo a fazer o seguinte, se eu pego um livro e não gosto, eu não vou continuar naquela série, eu não vou ficar insistindo, é muito difícil isso, eu geralmente, muito raro eu fazer isso. Uma outra série que eu fiz isso, eu geralmente falo, ah, não gostei, não vou. Posso, às vezes, até ler depois de muito, 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 muito tempo, mas não vou pedir, não vou seguir. Nesse caso, eu poderia ter perdido um livro que ficou mais interessante, o primeiro livro não foi tão legal, já já eu vou contar um pouquinho mais dele, mas o segundo livro melhorou bastante. Então, se eu não tivesse lido o seguido, eu não ia ler esse segundo livro e não ia ver essa melhora na história e nos personagens. Então, esse foi um ponto bacana, né? Mas eu poderia ter dado azar, também, do livro ter sido mais chato que o anterior e falar, meu Deus, me dei mal pedindo os dois livros. Mas, enfim, então, esse foi um ponto positivo, porque eu acabei dando uma chance que eu não daria e a coisa melhorou. E a outra situação, eu acho que a história está tudo muito mais fresca, eu acho que é mais fácil fazer comparação entre livros, você vê as nuances, você vê onde estão os problemas. Então, esse foi o ponto positivo dessa leitura junto. Ah, o ponto negativo, que eu acho, é que, assim, se for uma história que você não estiver gostando e você já tem três livros, putz, você vai fazer aquilo arrastado. Você, às vezes, não tem outras opções no meio, né? Então, você, às vezes, não consegue dar uma pensada até para analisar. Nesse caso aqui, eu até consegui, porque entre ícones e ídolos, apesar de eu ter lido muito próximo, eu não li direto um seguido do outro. Eu li esse, li uns dois no meio e peguei o ídolos, né? Mas o tempo de leitura entre eles foi completamente diferente. Em ícones, eu levei muito mais tempo do que em ídolos. Então, vamos começar a falar dos livros propriamente, né? Vou começar, então, pelo ícone, que é o livro 1. Ícones, ele fala de uma série que é de distopia. Só que, diferente da maioria das distopias, onde tem uma terceira guerra mundial, o nível dos oceanos sobe, o ar na terra acaba, whatever. Os aliens invadem a terra. E eles meio que passam a ser os seres supremos. Eles são chamados meio de lordes. A população vira meio que gado. Então, claro, tem gente que vai se dar bem. Sempre tem gente que vai se dar bem. Qualquer que seja, né? Acho que a teoria de vida, de sistema, sempre tem pessoas que vão se dar bem e pessoas que vão se dar mal. Então, vamos dizer assim, medos, isso dá bem. A grande restante da população vira uma espécie de gado. Tem que seguir ordens. E esses aliens, que são os lordes, eles meio que são representados pelas embaixadas. O mundo inteiro se divide em 13 lugares. Como se fosse um rearranjo de... de países, sabe? Não tem mais essa coisa assim, ah, é tipo, América do Sul, é o Brasil. Não, é como se fosse, sei lá, na América do Sul vira um lugar só, entendeu? Ou dois lugares. Não é mais todos os países, como a gente entende hoje. Isso várias cidades do mundo, são 13 cidades importantes que têm esses ícones, que é o nome do primeiro livro. E no meio dessa história toda, a gente tem quatro adolescentes, que são as histórias dele. Eles são pessoas que não sabem muito bem a história de vida deles, os pais morreram, enfim, estão fugindo, estão lá. E eles fazem parte de um projeto, que eles são como se fosse a esperança da humanidade. Eles são uma mistura desses sentimentos que a gente tem, né? De raiva, amor, dor, emoções, essas emoções, essa intensificação. Cada um deles, um desses sentimentos. E eles juntos, teoricamente, são essa esperança contra esses lordes, esses aliens. E a história vai evoluir daí. Vai evoluir quem são essas crianças, esses adolescentes, por que eles são assim, eles fazem parte do projeto, se eles fazem, por que que eles fazem, se eles não fazem, o que que aconteceu com a família deles, quem são essas embaixadas, o que que esses aliens querem. Essas são algumas perguntas que a gente vai tendo ao longo do livro. O problema pra mim, apesar da sinopse ser bacana, foi que o livro, a história, é muito monótona. A história não acontece nada durante muitos capítulos. As coisas são muito devagar pra acontecer. Eu acho que fica uma lenga-lenga. Você começa a ler, e aí você fala, cara, não, mas aí volta. São muitos questionamentos e pouquíssimas respostas. A gente não sabe, por exemplo, por que que esses aliens estão na Terra? Quem são esses aliens? Assim, nada, nada, nada. Nem pra você falar assim, maluco, o cara surgiu num pontinho preto e, de repente, virou sensação e o cara matou todo mundo. Não, você não tem nenhuma informação disso. Você sabe que esses aliens existem, você não sabe o porquê, nem quando, nem onde. Então, muitas explicações a dar, muitas perguntas sem respostas. O ritmo de leitura é muito lento. Os personagens, esses principais, que são os quatro adolescentes, eles não sabem pro que vieram, eles não sabem, eles não se posicionam, nem positivamente, nem negativamente. Eles são muito apagados pra quem são os protagonistas de uma história. E você fica assim, cara, reage. Você não quer ser salvador do mundo? Beleza, mas também reage. Você vai ser o salvador do mundo? Então, você tem que se mostrar que você vai ser esse salvador do mundo, sabe? Então, e... Tu não vê isso, tu não vê essa empatia, a história lá não rende. É o que eu falei pra vocês, assim, em Ícones, eu acho que eu levei dois meses lendo esse livro. Porque os capítulos se arrastavam tanto que eu não conseguia ler mais de um capítulo. Eu lia um e meio no máximo. Eu sou muito raro de parar num capítulo, no meio do capítulo. Tipo assim, ah, comecei o 20, eu vou parar no 21, né? Não, vou ler o 21 e não parar no meio do 20. Mas às vezes o negócio tava tão chato que eu fui lá, até que eu vou pegar esse livro. E aí eu passei vários outros livros na frente. Então, é uma coisa que não tem muita aventura, não tem muita emoção, não tem muita... Você não se identifica com o livro, você não tem, vamos dizer assim, motivação pra continuar essa história. Esses foram pontos que eu fiquei, putz, aí foi onde eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu me dei mal em pedir o segundo livro, se eu não tô nem gostando do primeiro. Então, foram pontos muito negativos. Esse é o tipo de livro que se eu tivesse lido lá atrás, eu não teria pedido o segundo livro, eu teria abandonado essa série. Então, esse foi o problema com Ícones. A ideia é relativamente boa, a sinopse, apesar de ser distopia, não ser um gênero que eu ame de paixão, mas é algo que eu gosto em alguns momentos. Teve uma situação diferente, porque não tá falando só do clichê que a gente tá conhecendo, mas faltava emoção, faltava intensidade, faltava mais informações, faltava não só os protagonistas, mas os outros personagens que aparecem, faltava uma identificação pro leitor. Você, como leitor, você não tem esse estímulo a continuar esse estímulo, você faz muitas perguntas e nada, 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 nunca você tem resposta, então você começa a ficar cansado. No final do livro, de repente, nos faltando dois ou três capítulos pro final, a coisa dá uma pequena melhorada, tá? Pra não dizer que tudo foi muito ruim. Tem, sim, uma pequena luta, um pequeno movimento que você acha que, opa, agora vai fazer a virada. Então, realmente, no finalzinho que você vê uma melhora no livro, você vê que, opa, vai engrenar. Mas não é em ícones que você vê essa situação. Na verdade, você só vê essa mudança, você só vê esses questionamentos, que você faz muitas perguntas no primeiro livro, aqui no segundo, em ídolos. Em ídolos, sim, você percebe grandes diferenças. É claro que eu acho que a gente faz críticas aqui no Brasil, vários blogs, né? Mas eu acho que dificilmente os autores leem português. Enfim, já tive alguns autores no blog fazendo comentários, né? Português, inglês, mesmo no Google Tradutor. Mas, enfim, acredito que nos Estados Unidos as pessoas também levantaram algumas questões. E você vê que aqui, no segundo livro, muda completamente. Começando pela história. A história aqui ficou mais curta, mais dinâmica, mais rápida, mais intensa. Então, realmente, deu um gás que totalmente faltou no primeiro livro. A história é intercalada com uma pequena explicação de por que esses aliens vieram para a Terra. Não é, uau, a gente tem toda a explicação. Não, está faltando explicação ainda, mas você começa a ter uma pequena luz no fim do túnel. E eu acho que o jeito que foi narrado aqui poderia ter acontecido no primeiro livro. Não precisava vir como é aqui, porque aqui é assim. É um capítulo da história e um capítulo dessa explicação, entre aspas, tá? Eu vou chamar de explicação, mas não é exatamente isso, não. Mas é que eu não quero dar spoiler para vocês. Aqui no primeiro livro, eles poderiam ter feito assim, tipo, bota quatro, cinco capítulos e bota um negocinho de nada sobre esse negócio dos aliens. Eu acho que você já ia ficar com a pulguinha atrás da orelha. Então, aqui tem essa explicação bem leve, bem inicial, por que que no outro livro não tinha nenhuma informação. A velocidade da história é completamente diferente, é mais curta, tem mais diálogo, as coisas são mais objetivas. Então, isso para mim foi muito, foi sério, foi melhorar da água para o vinho. Os protagonistas que lá no primeiro livro não sabiam para onde iam, para quem vinham, o que iam fazer da vida, eles meio que assumiram essa coisa de, não, nós vamos salvar o mundo. Na história desse segundo livro, eles vão sair de onde eles estão, que seria hoje Los Angeles, no primeiro livro, e eles vão para o outro lado do mundo, eles vão para Bangkok. Não é mais Bangkok, mas é como se fosse, porque eles falam o nome das cidades antigas, né? Tipo assim, ah, antiga Bangkok, antiga Los Angeles, enfim. Então, você sai de um canto ao outro do planeta, por causa de uma situação que aparece logo no primeiro livro, logo no primeiro, nos primeiros capítulos, e eles vão para lá. Então, começa essa aventura, começa essa jornada, que é típica do segundo livro de distopia, mas os protagonistas, eles assumiram que eles vão salvar o mundo. Então, eles têm atitudes desse tipo, mesmo quando eles estão sendo pé no saco, é aquele pé no saco que eu posso falar, pomba, pé no saco, classudo, sabe? Tipo, você fala, caraca, que maluco chato. Às vezes você fala, é, mas no outro ele não fazia nada. Então, ele está tomando uma atitude, eles se sobressaem muito mais. Eu me lembro muito mais da história desse segundo do que do primeiro, porque quase nada aconteceu no primeiro livro. No primeiro livro era nos mimimi tão chato que eu falei, gente, paga tudo isso e fica com a história só do segundo, entendeu? Então, assim, tem aventura, tem interação, tem reviravoltas, coisas que não teve no primeiro livro. Então, assim, o segundo livro, esse segundo livro aqui foi muito melhor. É, de repente, pra vocês que já gostaram do primeiro livro, vem pro segundo, que tá muito mais interessante, tá mais legal, tá mais interessante, tá mais dinâmico. É, te dá aquela sensação de que preciso ler mais um capítulo pra saber o que que vai acontecer. Eu não tinha isso no primeiro livro. É, no primeiro livro eu acho que eu levei uns dois meses lendo. Nesse segundo livro eu levei uma semana. Então, pra vocês verem a diferença, né, de como uma leitura dinâmica, como uma leitura que flui rápido, ela te faz ler muito mais rápido, né? Ela te faz com que você queira saber mais da história. Então, esses são os pontos principais. Então, eu acho que foi da água pro vinho, foi uma melhora muito positiva. A história deu um upgrade mais interessante. Então, assim, eu tô muito mais, vamos dizer assim, ansiosa. Interessada em ler o livro 3 do que eu tava do 1 pro 2, né? Eu posso dizer que do 1 pro 2 eu fui meio assim, ah, o livro já tá lá em casa, eu vou ler. Mas agora não. Pro 3, eu, tipo, putz, vou ter que esperar até o ano que vem pra ler essa história. Então, assim, foi legal, muito melhor. Ídolos tá muito melhor do que Ícones. Então, se vocês tiverem aí nessa pretensão de ler, eu recomendo que vocês tenham já os dois livros em mãos. Não comecem a ler Ícones se você não tiver Ídolos. Porque eu acho que vocês podem ficar meio com essa sensação de que tá faltando alguma coisa, né? Então, pra vocês relembrarem, o Ícones é o primeiro livro, é a capa rosinha. É uma casinha meio destruída, né? Telhadinho e tal. E Ídolos já é uma coisa meio grande cidade. Então, fica essa dica pra vocês. É mais uma dica. Os dois livros já saíram. Aí agora a gente vai ter que esperar pelo terceiro. Ainda não tenho certeza se é uma trilogia ou se vão ter mais livros. Mas em breve eu vou saber um pouquinho mais e conto pra vocês. Então, é isso. Pra quem gostou de Ícones, pode vir que Ídolos tá muito melhor. Se você foi um pouco como eu, achou que Ícones foi meio chato, Ídolos está melhor. E pra você que tá na dúvida, minha dica é... Indy, adoro distopia. Curti essa sinopse aí, mas tô meio bolada com o que você falou. Tu tem um Ícones na mão? Compra Ídolos e aí você lê os dois. Não compre só o Ícones e comece a ler sem pretensão de ler Ídolos. Porque só pela leitura de Ícones vocês podem achar que não vale a pena a leitura. Então, fica essa dica aí pra vocês. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem conferir a resenha da outra série da Autora, que é o 16 de Luz, deixo pra vocês o convite pra conferir lá no mobilipoação.com. Além do canal no Facebook, tá rolando também o Instagram, o Twitter e o YouTube, Facebook e o Periscope. Sempre as quintas-feiras pra gente fofocar um pouquinho mais. Eu fico por aqui. Em breve vai ter mais vídeos aqui no canal. E, claro, se você gostou, dê um curtinho. Pode deixar seus comentários. Serão sempre muito bem-vindos. E é isso. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Beijos, beijos. Tchau, tchau.